Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também lá no nosso site. Estamos ao vivo em futura.org.br. E o Festival AnimaMundi chega à sua 23ª edição e vem contribuindo para desenvolver a animação brasileira. Além da exibição de filmes, este ano foram 450 produções de vários países do mundo. O evento também apresenta técnicas novas, promove oficinas, premiações e, claro, forma um público cada vez mais interessado nessa linguagem. Tanto que muitos de espectadores passam a ser produtores de animação. Desde a primeira edição do festival, lá em 1993, uma de suas maiores atrações é o estúdio aberto, onde o público, entre uma sessão e outra de filmes, produz cenas de animação e assistem o resultado lá mesmo na hora. E o interesse dos professores e dos estudantes de escolas públicas em participar do estúdio aberto motivou os organizadores do festival a criar o AnimaEscola. Esse projeto oferece cursos e oficinas para alunos e professores que produzem em sala de aula seus próprios filmes de animação. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto, então, é o Marcos Magalhães, que é cineasta de animação e diretor do Animamundi. Marcos, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado você. E antes de a gente começar a falar da parte mais educativa, a gente sabe que já está encerrando essa semana, então, essa edição do Animamundi. É possível você já fazer um balanço para a gente sobre esse 2015? Olha, está sendo um festival muito bonito em lugares magníficos, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e agora na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo. Quer dizer, lugares nobres e com muito conforto. Então, assim, tudo que a gente já fazia habitualmente no festival está sendo feito com mais profissionalismo, com as oficinas funcionando, atendendo bem ao público e uma amostra de filmes muito rica, convidados, tudo. Está um festival muito bacana. Bom, eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre essas iniciativas de educação junto à animação. A gente sabe que ao longo do ano, não somente durante o festival, uma série de atividades ocorrem aqui no Rio de Janeiro, principalmente junto às escolas públicas. Então, de que forma se dá essa parceria aí para trazer animação mais para o dia a dia da escola? Então, o Animamundi foi pensado desde o início como um evento interativo, em que as pessoas não se limitassem a assistir filmes ou a serem fãs de determinados estúdios ou personagens, mas que as pessoas se sentissem protagonistas, que elas fossem capazes de conversar na linguagem da animação que a gente tanto admira. Então, desde o começo, a gente previu atividades em que o público pudesse fazer os seus próprios filmes, experimentar a linguagem e partir dali para, no mínimo, conhecer melhor a linguagem dos filmes que ela assiste e, no máximo... Então, a gente viu isso acontecer espontaneamente. Ontem mesmo, a gente teve uma premiação aqui do prêmio de publicidade animada, que o vencedor falou que ele acompanha o Animamundi desde o primeiro, e que a escola de animação dele começou com o Animamundi. Então, a gente também viu que as atividades que a gente fazia, tipo as oficinas do estúdio aberto, elas atraíam muito a atenção de educadores. Os professores perguntavam como é que a gente pode levar isso para a nossa escola. E aí nasceu o Animam Escola. A gente começou a pensar como a gente poderia adaptar aquelas atividades que eram feitas durante o festival para um uso mais frequente, mais profundo, mais estudado. E deu super certo. A gente já tem 13 anos de parceria com a Secretaria de Educação Municipal do Rio. E a gente já formou mais de 2.500 professores e tem várias escolas no Rio de Janeiro e agora no Brasil também, se tornando produtora de animação, usando a animação no âmbito escolar, dentro da realidade escolar. Muito bacana, Marcos. Eu quero aproveitar aqui e mostrar para quem está em casa um pouquinho desses trabalhos. Eu vou tirar a imagem do Marcos da tela para poder ilustrar aqui com o site do Animam Escola, que você pode acessar de casa e conferir na íntegra. Boa parte dessas produções em animaescola.com.br. E aqui tem uma produção realizada a partir da experiência da visita de um grupo de alunos do CIEP Poeta, Cruz e Souza, a uma aldeia do povo Guarani, Embiá Guarani. Vamos colocar aqui na tela? E aí tem aqui um pouco dos meninos visitando e aí já começa a parte da animação também. Enquanto a gente roda o vídeo aqui, fala para a gente, Marcos, de que forma, então, a animação também pode ser esse instrumento tão importante para aproximar os conteúdos pedagógicos do próprio fazer e a criançada ao se apropriar dessa situação de criar uma história, criar essa animação, os conteúdos acabam sendo assimilados de uma forma muito mais divertida até, né? Eu acho que a animação é a linguagem que mais se aproxima do nosso pensamento, do nosso sonho. Quando a gente sonha ou quando a gente pensa, a gente pensa muito em imagens e não são imagens precisas, fotográficas, em foco. São imagens que a gente constrói com o nosso sistema de percepção, né? E a animação permite externalizar isso. Então, por isso, ela comunica tão, tanto e tão profundamente. E o processo de produzir uma animação do jeito que é estimulado no projeto, a maioria são atividades coletivas em que as pessoas são obrigadas, mas fazem isso com prazer, né? A compartilhar os seus pensamentos, a tentar construir imagens a partir de um pensamento comum. Então, elas fazem storyboard, né? Elas partem de uma experiência real, como essas crianças que fizeram esse filme sobre os índios, né? E aí transformam isso em imagens e as imagens podem se mover, que é a grande atração da animação, é o movimento. Então, é um processo muito rico, né? O processo em si, ele pode ser aplicado a qualquer conhecimento humano. E não necessariamente o filme é o resultado mais importante. Eu acho que o processo, né? Toda essa elaboração que tem que ser feita para chegar a um resultado, ela é muito enriquecedora, né? Então, ela traz muita atualidade também para o mundo que, hoje em dia, é muito audiovisual. Marcos, e pensando em termos de educação, existe uma idade mínima para começar a trabalhar animação com os estudantes? Não, eu acho que qualquer idade dá para você adaptar as atividades. Aqui no festival, a gente, por uma questão prática, porque é o grande público, a gente limita a idade a partir de oito anos. Mas nós estamos estudando formas até de ter oficinas para idades menores. O ganho, é claro que a criança com oito anos, ela já tem uma capacidade de abstração, de racionalização maior. Então, ela consegue até dominar a ferramenta. Ela consegue filmar ela mesma, né? Produzir ela mesma as imagens. Na idade menor, é só a gente ter um pouco mais de acompanhamento. Isso é uma coisa que está aberta aí para todo mundo que tem contato com o projeto poder adaptar e desenvolver. Muito bom, deixa eu aproveitar aqui e tirar os desenhos que você pode, de casa, conferir mais na íntegra lá no site, que é o animaescola.com.br. Deixa eu voltar a colocar aqui a imagem do Marcos em tela cheia. Agora, Marcos, para os educadores que acompanham o Conexão Futura, eventualmente não estão diretamente ligados ao projeto que vocês desenvolvem, mas ficaram interessados, podem entrar em contato, trocar experiências, saber um pouco mais sobre como vocês também já aplicam essa questão da animação no dia a dia da sala de aula? Sim, é claro. Tem um site, né? O animaescola.com.br. E tem um site que é paralelo também, que é o do software que a gente desenvolveu para esse projeto, que é o MUAN. É um software livre, gratuito, que tem para Macintosh, PC, Linux, e que é um ponto muito importante, porque ele facilita, ele dá a solução tecnológica para você conseguir fazer animação em qualquer lugar, de uma maneira rápida. Então, ele foi um aliado muito grande no processo todo, mas não é só com ele que se faz a animação, claro. Então, tem fórum nos dois sites e a gente está super aberto a receber contatos e propostas para levar para cidades onde já existem algum movimento de animação, mas precisa de uma assessoria. A gente tem toda essa estrutura para poder proporcionar isso. Então, muito bacana. Muito obrigado por ter aberto esse espaço na nossa agenda e conversado com a gente. Então, Marcos Magalhães, diretor do AnimaMundi, bom trabalho para você aí em São Paulo. Muito obrigado a vocês aí por esse espaço, que o futuro é um canal muito importante para esse tipo de ideia, né? Com certeza. Vamos seguir nossa parceria, então. Um abraço para você, Marcos. Até mais. Um grande abraço.